Oi, pessoal! Pra quem não conhece, eu sou a Malu, seja todos bem-vindos a mais um vídeo-aula de hoje. Olha que lindo vestidinho que a gente vai estar fazendo, olha. Todo de lasteque, com manguinha, gente, olha. Com babadinho, dois babadinhos, gente, um em cima e outro logo abaixo. Lembrando, pessoal, que o vídeo da costura fica no dia seguinte, mais ou menos, no mesmo horário. Tchau, tchau! Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, até o próximo vídeo! Bom, gente, então, vamos para as medidas. Olha, a gente vai utilizar uma pecinha pronta que você tiver em casa. Olha, eu tô usando essa blusinha aqui, tá? E vocês vão abrir ela, olha, assim. Abri e vou marcar aqui, pra gente fazer o peitoral, tá, gente? Marquei. Aqui eu vou marcar mais uma vez. Então, marquei uma vez, outra vez. Vou dobrar o meio e vou marcar mais uma vez. Ora, pego a minha régua, deixa eu acertar aqui pra vocês direitinho. E aqui eu acho que o finalzinho, aí vocês riscam. Tá fazendo outro tamanho? Eu tô fazendo tamanho... Tamanho quatro, seis, oito, você vai dar de corpinho da altura que você deseja. A minha, vou deixar pra um dezesseis centímetros. Então, minha altura de dezesseis centímetros. Vou pegar minha régua e a gente vem até chegar aqui, gente, ó. Por que que eu tô colocando esse espaço bem largo? Porque aqui vai o lastech, gente. Bora. E aqui vai ser frente e costa ao mesmo tempo, ok? Então, minha altura vai ter dezesseis. E a minha largura, gente, vocês podem deixar ela com cinquenta e quatro centímetros, ok? Então, minha largura de cinquenta e quatro centímetros. Bom, gente, vou cortar aqui, olha. E já mostro pra vocês. Bom, gente, então tá aqui minha frente e costa. Vou pegar, olha. Vou dobrar o meio. Olha como que eu vou fazer. Dobrei ao meio. E aqui na pontinha, gente, olha. Você vai medir sete centímetros. E marquei. Olha. Então, o que que eu fiz? Dobrei. E aqui, deixa eu te mostrar pra vocês. Se vocês veem, olha. Mede sete centímetros. E marca, ok? Olha. E aqui em cima, gente, você vai vir, olha. Marcar três centímetros. E fazer um pontinho. Olha. Então, aqui sete. E aqui, três centímetros. Ok? Aqui vocês veem. E liga pontinho com pontinho. Agora, a gente vai cortar. Porque esse modelo, ele vai alcinha, gente. E aqui, a gente tem que tirar um pouquinho pra gente tirar a barrinha do lastec. Lembrando que esse é um vestidinho de lastec, né? Então, vai ficar assim. Ok? Bom, gente. Então, vai ficar assim a nossa modelagem frente e costa do nosso vestido de lastec infantil para iniciantes. Olha. Aqui, pra nossa mão, eu vou pegar um quadrado. Se você estiver fazendo qualquer tamanho, você pega um quadrado, não, gente. Um retângulo, tá? Perdão. O meu vai ter trinta e quatro centímetros. Por dezesseis. Ó. Você vai pegar um pedaço bem maior do que essa medida aqui, gente, ó. Sempre. E você sempre deixa pra baixo, se você estiver fazendo o tamanho, seis centímetros. E a largura aqui, você precisa termina, porque aqui você vai fofar. Então, aqui você deixa sempre sete centímetros a mais, pra ficar bem fofadinho. Ok? Então, aqui, gente, pra mim, o meu tamanho que eu tô mostrando pra vocês, eu vou medir, olha, cinco centímetros e marcar. Olha. Medi cinco centímetros e marquei. Aqui, eu vou fazer uma bolinha. Bolinha. E aqui, gente, você vai vir, pra ficar fácil pra vocês ligar, vocês vão medir nove centímetros. Faça esse tracinho. Olha, aqui eu medi nove. Dei com a fita no finalzinho, só pra ficar fácil pra vocês ligar. Ok? E aqui, vocês veem, olha. Olha desse tracinho. Olha como fica a nossa manguinha. E aqui, a gente vai cortar. Olha como fica. Ok? Se a sua ficar um pouco pontuda aqui em cima também, gente, vocês tiram um pouquinho assim, ó. Ok? E ela vai ficar assim, ó. As nossas mangas. Agora, a gente vai pras alcinhas. Bom, gente, pra mim, as alças, a gente vai medir assim. Olha, dobrei. Deixa eu dobrar a fita pra vocês entenderem melhor. Vou lá na criança, meço no ombrinho dela. E aqui, vocês vão achar a sua medida. A minha está dando dezoito, gente. Olha. Então, aqui, olha. A minha, eu tô fazendo maior com vinte. Pra gente fazer o encaixe na hora de costurar a frente e a costa, tá? E aí, vai ter largura de sete centímetros e meio. Olha minhas alças. Então, fazendo por vinte, por sete e meio. Ok? Agora, a gente vai medir e cortar a saia. Olha, gente. Aliás, a gente vai medir pra cortar a saia. Lembrando que essa alça, ela é assim, tá, gente? Costurada pra esse lado. E aqui, a gente vem fofando a nossa manguinha. Vamos lá? Bom, gente, pro corte, olha. A gente vai cortar os dois de uma vez, frente e costa certinho, tá? Olha, acerta. E aqui, a gente vem... Seguindo certinho. Olha. Olha, o que você pode, olha como que eu faço. Você vem... E aqui... A gente vem, dobra ele, pra ficar mais fácil, pra gente tirar... Esse detalhe aqui, pra nossa cavilha. Olha. Olha, gente, como que eu faço. Então, vai ficar aqui minha frente e costa já, certinho. Bom, gente, pra minhas manguinhas, eu vou dobrar aqui, olha. Tirei esse pedaço pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, gente. Olha. Dobrei. E aqui, a gente... Segue certinho. Olha. Então, manguinhas cortadinhas. Bom, gente, agora eu vou medir a minha saia. Olha. Minha saia, eu vou fazer ela com 27 centímetros de altura e marquei. Olha. Minha largura, gente, eu vou fazer com 1,30. Olha. Marco com giz. Vai ficar assim. 27 por 1,30. Aqui está dobrado, tá, gente? Olha. Aqui está a dobra do tecido. Aqui é só você cortar. Vou acertar aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente, ainda na nossa saia, olha. Saia já certinha. Você vai pegar e acertar ela direitinho. E aqui, pra me encaixar o outro babado, gente, eu vou medir 13,5 centímetros e meio. E marcar. Olha. Aqui você vem e marca com giz. Aí, se você quiser ele mais em cima, você pode colocar também. Ou mais embaixo. Fica a critério de vocês. Olha. Marquei. E aqui a gente vai cortar a metade da saia, gente. Então, a saia nossa vai ficar, olha, cortadinha. Olha. Olha, gente, como fica. 13,5 que eu cortei e pra gente encaixar a nossa saia. Vou deixar reservado aqui, tá? Porque eu vou passar a medida pra vocês dos babados. Pro nosso babadinho, gente, de primeiro encaixe, onde a gente cortou a saia. E pro finalzinho da saia, eu cortei 2,20 por 8 centímetros. Olha. Então, cortei 2,20 por 8. Ok? Então, o encaixe vai aqui dentro. Olha. Aqui certinho. A nossa saia. Assim, tá? E o outro vai aqui, logo abaixo. Ok? Acompanhe o vídeo da costura, gente, que fica no dia seguinte. E vocês vão entender melhor. Bom, gente, vou cortar minhas alças. Acabei esquecendo, olha. É que você corta ela aberta. Olha. E você vai cortar as duas. Olha. Vou deixar as pecinhas prontinhas aqui pra vocês verem, tá? Bom, gente, aqui está a parte de cima. As nossas alças. Olha. As minhas manguinhas já cortadinhas. As minhas duas partes da saia e os meus babados. Lembrando, pessoal, que o vídeo da costura fica no dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário. Muito obrigada a todos. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.